Bom, galera, voltamos aqui em Mafia 3, né cara? Demorou um pouquinho, mas voltamos de volta então na DLC do Donovan, né? E cá está ele para a gente pegar então a missão nova. Precisa chegar na casa de seguro. Deixa eu pegar aqui, bora lá. A casa de seguro Pedro Pan está localizada em uma distilera na região do sul do bairro. Ok, vamos lá. Bom, quem tem que dirigir aqui, o trouxa, é lógico, né galera? Então vamos lá. Ih, caraca, tem tempo, velho. Aldrich tem alguns homens bem-trained trabalhando com ele. Sem surpresa. Coxsackler sempre foi parcial para os freelancers. Nunca consegui ver o apelo de usar os mercenários mesmo. Não vejo você compreendendo quando aquele noong MSF... O local PD não está se sentindo muito feliz. O que eu estava dizendo? Nossa, que crime, velho. Não fiz nada, mano. Será que eles descobriram que o carro... Ah, acho que é porque vi um negão no carro de polícia, né? Nessa época aqui era... Ai, como assim, tá ligado? O que eu estava dizendo? Oh, sim. Não vejo você compreendendo quando aquele noong MSF batalho salvou nossos assos no ano passado. Oh, são uns malditos. Lá que eles estivam na nossa parte. Hm, os mercs não estão exatamente conhecidos por serem cúdlicos. Não durariam muito tempo se fossem. Ah, peraí, eu deixei minhas cigaretas de volta no restaurante. Então, você tem que pegar um pouco de amor, mano. O seu ass é fechado. Bom, isso pode ser verdade. A única coisa que eu estou fechando minhas assos é um cúdlico naquela... Ah, droga. Realmente, cara, eu não posso passar perto da polícia, não. Os caras sacam, tá ligado? Respondendo à unidade. Contexto visual. O que eu estava dizendo? Oh, sim. Bom, isso me deu verdade. A única coisa que eu estou fechando minhas assos é um cúdlico na cabeça da puta. Ok, fala com ele. Por que você tem que tirar o seu coração por esse cúdlico? E não me dê alguma coisa daquela traga. Porque, enquanto tudo isso pode ser verdade, há algo mais. Você e eu, Juntos passamos por muita coisa juntos. Coisa que ninguém mais sabe sobre nós. Oh, as coisas que tivemos que fazer para nosso cúdlico. Oh, f*** você, cara. Não me dê o deus em cúdlico. Ai, caramba, está lendo a legenda aqui. Ai, eu também não fui a boxe. Onde eu estava? Oh, f*** você, cara. Não me dê o deus em cúdlico. Save isso para os brotos. Meu ponto, Lincoln, é que compartilhamos muitos segredos entre nós. Mas também temos muito para manter para nós. Nunca me perguntar o outro. Esse aqui fica comigo. Pelo menos para agora. Caralho. Tudo bem. Pronto, vamos lá. Tudo bem. A segurança deve estar chegando. Estamos aqui. Caralho! Tem um caminho aqui. É geralmente guardado. Mas, sob as circunstâncias, nós não devemos sair. Você precisa sair desta, por favor. As oficinas primárias são optadas com um sistema de computador. Qualquer que Aldridge está aqui, deve ser localizado lá. Caralho! Um... 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 Não! Bom! Agora vamos! Caramba! Eles vão matar todos os últimos agentes se não fazermos algo. Então vamos parar! Eu segui meu líder Eu não posso enrolar muito se não os caras vão morrer. Por que diabos você está me escondendo? Por que diabos você está me escondendo? Por que diabos você está me escondendo? O que diabos você está me escondendo? O que diabos você está me escondendo? Beleza, beleza! Morto, morto, morto! Vou libertar os caras aqui. Você pode me mover? Eu pego seu assalto! Entendi! Eu não podia liberar o outro ali, mano. Mas tudo bem, eu libero. Não tem crise não. Você pode me mover? Eu pego seu assalto! Eu não estou me escondendo. Eu não estou me escondendo. Eu não estou me escondendo. Eu estou me escondendo. O dia é o dia que eu estou me escondendo! Eu estou me escondendo! Eu estou me escondendo! Eu não sei se o cara ia matar. Por isso que eu acabei atirando mais rápido. Mas... Lincoln! Você viu isso? Vai flore! Mano, você ganhou uma estrela? Não sei se você não está me escondendo. Eu quero ir em casa! Isso é louco! Você é um적io. Você é uma estrela! Você é uma estrela, rapaz! Eu não estou bem! É uma estrela para o Emmanuel! Vai, filhão, vai, filhão. Ah, safado. Ah, só falta aquele panaca. Já era, não falta mais. Caramba, ele não sobe aqui? Nossa. Faz que mira celestial, hein? Falta aquele panaca ali, galera. Só que eu não tenho mira dele daqui. Tem que descer e pegar ele lá embaixo. Eu posso fazer o que? Não deixe eu morrer assim. Caraca, não tem fim. Toma no saco. Toma essa. Tá beleza, tá bem morto. Mais alguém aqui? Não. Vambora. Vambora. O que é isso? o caribbean eles estão no inimigos e os amigos é os amigos que fuck você o pior onde está a fucking safe? não há no safe aldridge você está no show joanie você tem uma chance, o que vai ser? não diz aquele cocksucker que você tem que ser forte é fácil dizer quando ele está lá show me onde está o safe antes de eu tirar a fucking métal tudo 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 você cobertura ele vai te matar, irá você ataboy como a mão? como a face? Danna? Danna? Quem é seu amigo? Eu sou o que vai jogar seu corpo Eu gosto dele, Johnny Ele é um keeper Take o que você quiser e vai Jackpot Now what? I'll tell you now what Come here Get up So long, Johnny You fucking bastard I'm gonna fucking kill you, Aldridge Maybe Maybe not Fuck We got company Nossa, que maluco burro, né? Achou que o cara ia deixar de viver se contasse onde tava o copre Claro Meu Deus Meu Deus Mas enfim Tinha uma saída por trás porque os caras não correram lá, sei lá Ou o cara que tava no copre ali Não sabia a senha, mano De onde os caras tão Ele tá preu lá, atacando um granado ali Toma, chumbo no peito Nossa, que exagero Nossa, que exagero Ha ha Tem que ver em cima das mesas mesmo Tem que ver em cima das mesas mesmo Ah, aqui, aqui, aqui. Pega o bagulho! Nossa! Oh, louco! Tá de brinques! Ah, tem um granada. Tá de brinques! Ah, tá de brinques! Ah, tá de brinques! Goddammit! O que ele levou? Fotos de segurança, imigração satélite, e assed-files de qualquer pessoa que veio ao país desde Cuba durante os últimos 10 anos. F***! O que o cara é esse cara? Você sabe algo. Eu tive minhas dúvidas desde que Chucky disse que ele ouviu Aldrich falar sobre um avião. Falmana e sua equipe estavam pilotando um avião de Havana, mas eles não estavam procurando para o fato. Eles estavam retornando algo que não adorava para eles. O C.I.A. codename o incidente de Vochka, que em russo significa pequena chica, ou commie princesa, ou alguma coisa quebra. De qualquer forma, o avião do avião do avião foi parte de um avião de R-12 do avião de R-12. A qual parte estamos falando? A parte do avião do avião de Havana. Isso deu muito mais interessante. Uma pão foi levada a avião de volta no avião de R-12. Falmana e sua equipe balaram. Depois de 12 meses de procurar, a C.I.A. considera que a devochka perdão na terra. Nada de ser feito. A menos que não era perdão na terra. A menos... A menos que não era. Se o Aldrich tiveram a mão do isso, não há ideia de que ele vai fazer. Certo. Então, se Aldridge tomou os dados e fotos de segurança para analisar isso, nós precisamos de outra maneira encontrar. O que sobre a equipe Balmana? Se pudermos analisar um outro de um dos assolos que estava no avião, eles podem nos dizer o que precisamos de saber. A principal é conectada com uma rede que deve nos permitir adicionar e acessar os dados Balmana. Ok... Nós temos ele! Foi uma quatro-man-cru no avião. Uh-huh. Um dois de eles conseguimos voltar para Alvana. Mas Balmana e um homem chamado Ruben Piaz veio para os Estados Unidos. Onde está Piaz agora? Parece que o C.I.A. tem um trabalho como um ex-presidente. Em Frisco Fields. Não tem jeito que Aldridge deixou um lado como esse, caindo com o bairro. Ele não sabe o mesmo. Então eu acho que melhoramos para o Piaz antes de Aldridge. Esse cara. Conor Aldridge. Quando você conheceu ele? Em junio de 1954. Nós entramos em Guatimala para parte da Piaz. E então nós entramos em uma forma separada. E nos encontramos em um outro em Vietnã. Um... Conor Aldridge. No ano de 1968. Em New Bordeaux. Esse coxucado morreu em um alho em Saigon. Estou terminando falando sobre ele. Eu preciso chamar isso em de Langley. Me encontre no prédio francês. E nós vamos procurar os Empires. Um... Bom galera. Então é isso. Vou ficando por aqui neste mais um vídeo de Mafia 3. Em breve voltaremos aí com mais um vídeo. Então é a continuação aí da nossa história na DLC com Donovan. Devote. Valeu galera. Fui.